Então pessoal, seja bem-vindo ao canal, hoje eu vou mostrar como instalar DPS. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe essa informação com mais pessoas. Então pessoal, 220V, fase 1 e fase 2, o aterramento e o neutro, eu estou ligando nesse barramento e a bitola mínima de cabo que você pode estar utilizando para fazer essa ligação, cabo de 10mm e presta terminal em todas as pontas que você for utilizar. As duas fases entram no disjuntor geral e a saída das duas fases para fazer a alimentação dos DPS, você pode estar fazendo dois jump como esse, também prensa terminal nas pontas, primeira fase você liga no primeiro DPS, segunda fase você liga no segundo DPS. E o aterramento dos dois DPS, você pode estar fazendo outro jumper, um jumper como esse, prensa terminal nas pontas, DPS 1 você liga nessa ponta e o segundo DPS você liga nessa outra ponta. E aterra no barramento. Não há necessidade de você estar utilizando DPS para o condutor neutro, o mesmo já está ligado ao BEP, barramento de equipotencialização principal. Então pessoal, se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe essa informação com mais pessoas. Então pessoal, se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal, e aí